A Liga Feminina de Combate no Alcança de Guadambi representa e vivencia de tudo um pouco. É impossível detalhar, nominar, registrar todo o apoio recebido da comunidade nestes nove anos. Queremos deixar aqui registrado o nosso agradecimento a Acupal, as associações, empresas, pessoas físicas, comunidade em geral, meios de comunicação local e regional. A vocês todos aqui presentes, a todas as pessoas que ajudaram com doações ou que de uma forma ou outra colaboraram para que este evento acontecesse com êxito, sucesso. E contribuíram para que a Liga Feminina de Combate ao Câncer se consolidasse e que nosso bom Deus nos ajude sempre para que continuemos a caminhar juntos. Até porque as mais longas e difíceis trajetórias ficam mais breves e fáceis quando feitas em parceria. A Pai, pelos quatro anos em parceria, o nosso agradecimento e reconhecimento. Marga, você e a sua família tiveram uma participação imprescindível na história da Liga. Por nos ceder, por nos ceder, gratuitamente, por nove anos, a nossa sede. Em nove anos, crescemos, ampliamos o atendimento e, consequentemente, precisamos de mais espaço. Temos 315 portadores cadastrados, dos quais 130 estão sendo atendidos nas suas mais diversas necessidades. Desde medicação, combustível para deslocamento, em Juí, Cruz Alta, Porto Alegre, Santa Maria, para realizar o tratamento, até alimentos. Para melhor atender esses portadores, estamos nos mudando para a Avenida 7 de Setembro, Antigo Tortoa, que também, com gesto grandioso, está sendo cedida em parque pela nossa vice-presidente, Vera Knorr, atendendo ao desejo do seu esposo, Hugo. Marga, a gratidão não se expressa em palavras ou em gesto. Por isso, este momento é simplesmente apenas um registro daquilo que nós sentimos de verdade e de coração. Muito, mas muito obrigada mesmo pelo seu gesto de solidariedade. Com muito carinho.